Assim como aconteceu com a música, a religião e até com as características físicas dos negros, a capoeira também foi alvo de racismo ao longo da história. Até considerado crime, na prática chegou a ser por muitos anos no Brasil, e este é o tema do episódio de hoje. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço, fui infeliz Autor da gnocina de Paris Registros apontam que a capoeira surgiu no Brasil no começo do século XVIII de uma mistura de lutas, músicas, danças e rituais africanos. Era tanto uma manifestação cultural de resgatar as origens, como também um treinamento para lutas, para fugir da escravidão ou se defender nos quilombos. No entanto, é muito difícil afirmar com precisão a data, pois Rui Barbosa, quando foi ministro da Fazenda, decidiu queimar boa parte da documentação relacionada à escravidão. Algo que você pode conferir aqui no episódio que fizemos sobre este tema. Inicialmente, a capoeira era tratada como uma simples expressão cultural negra, mas isso mudou a partir de 1814, quando começou a ser reprimida pelos senhores brancos. Foram então mais de 100 anos de perseguição, afinal, desta época até 1930, a capoeira era considerada crime e os praticantes eram castigados e, após a abolição, eram presos. No Código Penal de 1890, o primeiro após a abolição e já no período republicano, trazia a penalidade de dois a seis meses para as capoeiras. Por causa desta perseguição, o berimbau tinha a função tanto de dar ritmo, como também de anunciar a chegada de um feitor. A partir de 1930, a capoeira foi finalmente liberada pelo Estado, mas ainda assim tinha que funcionar em locais fechados e com a alvará da polícia, assim como acontecia com o samba, a umbanda, o candomblé e outras práticas da cultura negra. Por causa desta proibição de locais públicos, surgiram então as academias de capoeiras e, a partir daí, dois estilos passaram a ser mais praticados, a capoeira angola e a capoeira regional. Na capoeira angola, os praticantes utilizam calçados e roupas comuns, o estilo é mais lento e exige mais força e equilíbrio. Recebeu este nome porque o mestre Pastinha, um dos grandes nomes da capoeira angola, acreditava que a capoeira foi introduzida aqui no Brasil por escravos angolanos. Já a capoeira regional é praticada pelas pessoas descalças e possui uma hierarquia entre os participantes, com os níveis divididos por cordões com cores e especificações diferentes. Tem um ritmo com mais velocidade em movimentos e os golpes mais agressivos. Parte fundamental da capoeira é a música. Nos cantos estão elementos da cultura africana e o contexto do que está acontecendo na roda. Na letra das canções estão os sentimentos e as características culturais do povo. Além do berimbau, são usados o pandeiro, o reco-reco, o agogó, o cachixe e o atabaque. E a música torna-se exatamente o grande diferencial da capoeira para outras lutas, afinal, é ela que dá o ritmo e o estilo do jogo. O capoeirista no berimbau, normalmente o mais experiente, é o responsável por terminar o jogo ou a entrada de uma nova dupla. Os principais movimentos costumam ser feitos junto ao chão ou de cabeça para baixo, com chutes, rasteiras, cabeçadas, joelhados, covelados e acrobacias. A capoeira é conhecida por ajudar a melhorar a flexibilidade, diminuir o estresse, ajudar a emagrecer e, claro, valorizar a cultura popular. Hoje é reconhecido como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Tem cerca de 6 milhões de praticantes no Brasil ficando atrás apenas do futebol, vôlei, tênis de mesa, natação e futsal no país. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativam as notificações e continuem acompanhando. Tem mais Outro Lado da História por aí. Valeu!